Que é tanto pra ele uma oração na sua mente Que eu vou passar pelo meu corpo E o Jesus vai passar lá pra trás Segura uma mão, segura uma mão Em nome de Jesus Começa a passagem, começa a passagem Começa a passagem, começa a passagem Começa a passagem, começa a passagem Começa a passagem, hoje Agora, agora, agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia, Deus Agora, agora Pessoas vão cair nas 13 anos Não se preocupe não, é Deus É Deus, meu Deus Vai tocando, vai tocando, vai tocando Espírito Santo Vai tocando, vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando hoje de Deus Vai tocando hoje de Deus Vai tocando, Maria Maranjo Toca aí agora, agora Agora, agora Agora Em nome de Jesus, ainda se deve passar Tudo vai acontecer Milagres, milagres vai acontecer Aleluia 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 Eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Jesus começa a tocar lá no fundo. A hora eu não posso ir. O Senhor vai agora. A hora eu não posso voltar. O Senhor conta agora. Em nome de Jesus. Eu conto o meu pai. Eu conto o seu filho. Eu conto o seu filho. Eu conto em nome de Jesus. Jesus me regala o demônio. O meio dessa igreja é você. Jesus me regala. Ele vai me manifestar aqui. Ele vai se manifestar. Eu vou orar. Ele vai dar um grito de derrota. Abaça um pouco o fundo do musical. Por favor, um pouco. Olha, igreja. Eu quero que as irmãs fiquem bem atentas. Um demônio vai me manifestar. E agora, quando eu estiver orando aqui. Um demônio vai me manifestar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus. Eu não sei aonde está esse demônio. Mas o Senhor sabe. O Senhor me revelou. Eu quero que o Senhor faça agora com que ele se manifesta. Eu quero que o Senhor faça com que ele se manifesta agora. Aleluia. Dois. Aleluia, Deus. Já estou vendo dois. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Isso. Daria pra pração. Agora. 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 Não. Não. Pode salar. Pode salar. Pode salar. Você tá indo votar em você. É desespero. É desespero. Não é fácil. É desespero. É desespero. É desespero. Só que essa melhora não... Ótima. Não.